Campeão de Rally, lenda de Rally, picape SUV vai na terra sem choro nem vela, ou foi? Porque esse é o último carro aí na terra, é o Suzuki Escudo Pix-Pike na terra, com motor V6 2.5 24 válvulas biturbo, que gera 95 kgfm a 6.500 rpm e 995 cv a 8.100 rpm, motor central e tração integral. A pista é trilha AG de Iger Nordrond. Opa! Olha o parzade que deu e o bel ronco do V6 biturbo. O escudo é uma lenda do Gran Turismo 2, ou seja, pra ganhar a corrida você sempre pelava pra ele. E como ele surgiu pra terra, pra Pix-Pike, botamos, botou ele na terra. Olha o parzade que dá, uuuuh! Como curiosidade, o escudo é o nome do Vitarra no Japão. Bora, beado! Tu viu que o Clementino tem que dosar o pé, porque esse carro é risco. Ele fica louco. É uma lenda, afinal, homenagem a todas as lendas do Gran Turismo até ao V6, né? Vamos ver no Gran Turismo 7 qual será a lenda máxima. Esse de estiladeira é perigoso pro caro de 140 cv, imagina 995 cv. É uma costadinha de leve, mas nada grave. O Clementino tá bem. Embora, depois eu explico, ele vai ser aposentado. Ele vai se aposentar. Ele vai se aposentar. Vamos lá. Deixei o ronco de vocês para o V6 Biturbo, do V6 Biturbo, bom, se gostou do vídeo, dê aquele like básico e até a próxima. Tchau!